Nós, e tem uma coisa também, juntos nós vamos contar uma história hoje, é que começa no Domingão e termina no Fantástico, é isso? É isso, uma entrevista exclusiva com o Gabriel Henrique, voz de ouro que impressionou o mundo num show de talento. Pois é, e como você falou, antes de conhecer melhor o Gabriel, o público vai poder ouvi-lo aí no Domingão, não é isso, Luciano? Ó, Poli e Maju, é o seguinte, a história do Gabriel Henrique, que viralizou no mundo inteiro, depois dele ter feito muito sucesso no American Got Talent, programa de muito, já revelou muitos talentos, a gente vai fazer o seguinte, o Fantástico vai contar a história do Gabriel, Renata Caputti foi na casa dele, você vai entender quem é o Gabriel Henrique, e o Domingão, aqui ele canta, portanto, senhoras e senhores, quem ele é, de onde ele veio, os seus sonhos, sai conhecendo o Fantástico em poucos minutos, mas antes, de contagem, Minas Gerais, para o mundo, do palco do maior show de talentos do mundo, para o palco do Domingão, senhoras e senhores, ao vivo, Gabriel Henrique, no Domingão! Gabriel! E aí, Henrique? Que semana, hein? Nossa, não tem nem palavras para escrever. Parabéns, cara. Obrigado. Parabéns, queria até, já tinha, queria parabenizar, queria saber se você pode cantar o que você cantou lá na gringa, aqui no palco do Domingão, ao vivo. Isso, isso mesmo, que responsabilidade, né? Família toda assistindo lá em contagem? Com certeza, amigos, todo mundo. Como chama sua mãe? Letícia. Dona Letícia, seu filho vai cantar o Brasil inteiro, ao vivo, e eu já vi seu filho mandando um beijo para o Raul Gil, meu querido e amado, que eu te vi muito lá no passado, em vários programas, vai ser muito bacana, deixa eu ouvir aqui, fechado? Fechado. A mesma performance que ele fez nos Estados Unidos, ele faz aqui, Gabriel Henrique, ao vivo, no Domingão. Boa sorte. 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 Você me diz onde você está Ou onde você está Onde você está Onde você está Eu preciso de você 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 Eu vou te dizer onde você está 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 Ou Vivo No Domingão? Parabéns, cara. Obrigado. Parabéns, que Deus ilumine seu caminho sempre. Tu canta muito, muito, muito. Os agudos são maravilhosos. A história do Gabriel você vai conhecer agora no Fantástico. Queria agradecer o nosso mesão de hoje. Letícia, muito obrigado. Pri, obrigado. Dona Déia, obrigado. Osana, obrigado. A todos os presentes, muito obrigado por estarem aqui hoje. Gabriel Henrique, agora eu vou assistir a sua história da onde você veio os teus sonhos com Renata Caputti no Fantástico. E o Domingão está terminando. Valeu, cara. Parabéns.